Há muito que na Merck sabemos que os desafios científicos, tecnológicos e na área de saúde que todos os dias enfrentamos só fazem sentido de uma forma colaborativa, articulada e em rede. E é por isso que há muito a esta parte na Merck se assume uma cultura de ciência aberta. E isto porque a criatividade, a iniciativa, a curiosidade é reconhecida num conjunto muito vasto de stakeholders. E é dessa forma que as nossas equipas de investigação e desenvolvimento da Merck têm as suas portas abertas muito para além dos laboratórios. É esse o exemplo que temos reafirmado neste projeto que muito nos orgulha do Lab e na Sweetcase. O projeto Lab e na Sweetcase é um projeto de ciência aberta, onde evidentemente com a sua agenda para a ciência, o município de Oeiras tinha forçosamente que se envolver. A Câmara Municipal de Oeiras junta-se assim à farmacêutica Merck, neste projeto liderado pelo Instituto Gulbenkian Ciência, que leva aos países de africanos de língua oficial portuguesa um instrumento inovador que permite dar desenvolvimento às investigações científicas para levarmos aos locais onde é mais difícil fazê-lo, seja por falta de acesso a recursos, falta de acesso a investimento ou falta de acesso a instrumentos para poder trabalhar. O Lab e na Sweetcase permite aos investigadores, de forma fácil, de forma acessível, com uma mala compacta, de baixo custo, de fácil utilização, realizar uma grande diversidade de experiências e, evidentemente, o município de Oeiras, com muita satisfação, se associa a este projeto. Um dos objetivos da Fundação Carlos de Gulbenkian é contribuirmos para uma sociedade sustentável baseada no conhecimento. E o IGC é o braço da ciência da Fundação Gulbenkian e, além de produzirmos conhecimento, é muito importante para nós que este conhecimento seja em rede e seja acessível a toda a gente no mundo. Também queremos que esta ciência seja não só feita por cientistas, mas também acessível à sociedade e com a sociedade. Este projeto, o Lab e na Sweetcase, no fundo permite que o equipamento científico, que é muito caro, se torne acessível e, com isso, que países que têm menos recursos possam também fazer ciência e tornar a ciência mais global. Por outro lado, também permite que a sociedade, nomeadamente as escolas, tenham acesso a equipamento de investigação e possam fazer os seus projetos de investigação que são tão importantes para o ensino da ciência e o ensino do espírito crítico. É um projeto que foi iniciado por uma antiga investigadora do IGC, a Joana Sá, e que, na altura, tivemos muita sorte de ter o financiamento e apoio da Merck Family Foundation e da Câmara Municipal da Oeiras, que também apoiam o Instituto Gulbenkian de Ciência noutras atividades como esta estão relacionadas com a democratização da ciência. É um projeto que eu me orgulho também bastante, por ser um projeto que envolveu todo o Instituto Gulbenkian de Ciência e, portanto, é um projeto de todos, no fundo, para todos, para o mundo.